E aí, Baby, como é que você viu o jogo aí, né, essa luta bacana da molecada aí, tem a sequência do campeonato, né? Como é que você viu aí a sua avaliação do jogo de hoje aí? Ah, é o penúltimo jogo do campeonato, né, do segundo turno. Então, assim, o que eu vou falar de um projeto de sete meses, né? Então, né, Ari, então é um projeto que a gente tem, você que vem acompanhando com a gente desde os primeiros jogos, aí você vai vendo a evolução, a evolução daqueles meninos que nunca jogaram basquete. Acho que o legado mesmo é esse aí para os meninos, né? Eles têm essa experiência, essa sensação, conhecer outras atmosferas de ginásio, sentir como que é jogar fora, preparação, como se preparar. Então, é tudo novo para eles, né? Eu acho que, assim, eles são de parabéns, né? Lógico que a gente fica agitado, a gente cobra os erros. Isso aí faz parte da competição, faz parte do calor do jogo, né? Se não tiver isso, por que nós estaremos aqui agora, né? Então, acho que eles são de parabéns, né? Eu só tenho, eu sou muito feliz por estar trabalhando com eles. Sempre tive essa honra de pegar crianças que nunca tiveram oportunidade de jogar, sempre trabalhei com esse tipo de projeto. Então, assim, acho que é só a gente continuar evoluindo. Com certeza muitos ali podem virar gol de jogador no futuro, só depende deles. É que eu falo tudo, basquete 98% é vontade, o resto você tem que se dedicar. Então, assim, vontade e energia sempre na defesa, entender a filosofia, escutar, que é o mais importante. Mas eles estão de parabéns, eu acho que estou muito feliz por eles. Se Deus quiser, domingo, a gente tenta puxar, vai ser o nosso primeiro jogo lá fora de casa. Esse é o primeiro jogo fora de casa. A gente teve Tatuí, né? Logo no começo. Daí agora esse, depois vamos ter outro fora. Então, tudo é novo. Então, assim, acho que eles estão de parabéns. Eu não sou suspeito para falar dessa molecada. Não, então nós também queremos dar os parabéns, acompanhamos o jogo aí. Vimos a entrega, a determinação, a luta, né? O placar é uma história que o tempo vai escrever o que saiu, vai escrever essa história, né? Mas é todo mundo bem aplicado, todo mundo consciente do que tem que fazer. Parabéns pelo trabalho. Não, é isso, né? É um projeto novo, né? Como você sabe, sete meses. Acho que sete meses já fiz muitos milagres aí. Crianças que nunca imaginavam virar o ano e jogar basquete. Acho que não imaginavam que esse ano ia estar jogando um campeonato. Porque como eu acertei com o clube em fevereiro, né? Quer dizer, eles nem imaginavam que ia acontecer tudo isso na vida deles. Imagina a cabeça deles. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Então, assim, para eles, eu acho que é só na cabeça deles deve estar a faça de tudo. Ficou cinco jogadores nossos, cara doente. Então, assim, é normal, é uma transição esse ano, né? Então, está de parabéns a todos. A gente cobra, a gente treina, mas, assim, eles estão de parabéns. Eles são muito esforçados, dedicados, levam para o pessoal. Isso já é importante. Eles estão tirando o animalzinho de dentro deles. Aos poucos vão tirando. Cada um tem seu time.